Vamos no parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Interno. Dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa que o projeto de lei 250-2023, que está na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber parecer, foi distribuído por meio de requerimento aprovado em plenário à Comissão de Saúde, razão pela qual a presidência anula a designação de relator feita nesse projeto e encaminha para a Comissão de Saúde para emissão de parecer. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. ofício do Ministério Público Federal do Ministério Público de Minas Gerais e da Defensoria Pública de Minas Gerais, em 24 de 6 de 2023. Ofício da Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais, em 24 de 6 de 2023. Ofício das Minas Gerais de Administração e Serviços S.A., em 24 de 6 de 2023. Carta do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, em 22 de 6 de 2023. E-mail da Superintendência da Rede BHOS da Caixa Econômica Federal de Belo Horizonte, em 22 de 6 de 2023. Ofício da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, em 22 de 6 de 2023. Ofício do Conselho de Administração da Companhia de Saneamento de Minas Gerais, Copasa, em 8 de 6 de 2023. E comunicação externa da Companhia de Saneamento de Minas Gerais, Copasa, em 25 de 5 de 2023. Passa-se a primeira fase do ordem do dia, que compreende a discussão, a votação de pareceres sobre a proposição sujeitas à apreciação em plenário. Projeto de Lei nº 878-2023, primeiro turno. Autoriza o Poder Executivo a prestar conta-garantia à União, em face das garantias pro horário oferecidas nas operações de crédito externo, sendo que celebradas pelo Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A., junto ao New Development Bank. Avoca a relatoria. Peço vista. Peço vista. Está aqui, não, está te apurrinhando. Está te fazendo raiva. Relatório. De autoria do governador do Estado e encaminhada a esta Casa, por meio da mensagem 35-2023, o projeto de lei e análise autoriza o Poder Executivo a prestar conta-garantia à União, em face das garantias por horário oferecidas nas operações de crédito externo, a serem celebradas pelo Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, junto ao New Development Bank. Preliminarmente, a matéria foi apreciada pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma original. Bem, agora, a proposição a esta comissão para dela receber parecer, nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, certo do Regimento Interno. A proposição e análise autoriza o Poder Executivo a prestar conta-garantia à União, em face das garantias por eras oferecidas nas operações de crédito externo e moeda estrangeira, a serem celebradas pelo Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, BDMG, com o New Development Bank, até o valor equivalente a 200 milhões de dólares americanos. Tal operação destina-se ao programa de financiamento, à infraestrutura e ao desenvolvimento sustentável no Estado de Minas Gerais. E a contra-garantia será constituída pela Receita Tributária do Estado e pela parcela da Receita Tributária da União, que é repartida com o Estado. Na mensagem que encaminhou o projeto, o governador destacou que a autorização legislativa para a prestação de conta-garantia é exigência federal para a captação de recursos externos. Observou ainda que o mencionado programa de financiamento do BDMG é direcionado para os setores de transporte e mobilidade urbana, saneamento básico, energia renovável e eficiência energética. inovação, além de outros vinculados aos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU. Espera-se que, com essa operação, a criação de mais de 24 mil novos empregos e um montante de investimento da ordem de R$ 2 bilhões até 2026. O governador enfatizou também que o BDMG é uma instituição financeira sólida que já captou mais de 300 milhões de dólares americanos nos últimos quatro anos, sem inadimplência no pagamento do serviço da dívida. Ademais, segundo ele, o BDMG recebeu o prêmio do Banco Ano 2022 pela Associação Latino-Americana de Instituições Financeiras para o Desenvolvimento, a LIT. Em seu exame preliminar, a Comissão de Constituições e Justiça não vislumbrou óbvios jurídicos constitucionais à tramitação da matéria e concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade. A Comissão lembrou que a Lei Complementar 104 de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, define a concessão de garantia como compromisso de adimplência de obrigação financeira ou contratual assumida por ente, federação ou entidade ele vinculada e afirmou que a contra-garantia tem a mesma natureza da garantia. Do ponto de vista financeiro e orçamentário, aspecto que compete a esta Comissão analisar, verificamos que o projeto de lei em análise não cria despesas para o erário, uma vez que trata de concessão de contra-garantia à União, o que garantirá uma operação de crédito externo do BDMG. A esse respeito, a LRF condicionou a garantia ao oferecimento de contra-garantia e à adimplência da entidade que pleitear relativamente suas obrigações perante o garantidor e as entidades por ele controladas. A mesma lei ainda autoriza a vinculação de receitas tributárias e proveniente de transferências constitucionais, como contra-garantia exigida pela União e entes subnacionais. Além disso, no caso de operação de crédito externo, estabelece as seguintes exigências. Existência de dotação específica, comprovação de que o Estado está em dia com as obrigações com a União, como os pagamentos de tributos, empréstimos e financiamentos e prestação de contas de recursos anteriormente deles recebidos, comprovação de que o Estado cumpre os limites constitucionais relativos à educação e à saúde, observância dos limites das dívidas consolidadas imobiliárias, de operações de crédito, de inscrição resta a pagar e de despesa com o pessoal. Tendo em vista os requisitos elencados, foram atendidos, não vislumbramos empecilhos ao prosseguimento da proposição, razão pela qual entendemos que dela merece prosperar na casa. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 878 de 2023 em primeiro turno na forma apresentada. Este é o relatório. Em discussão, parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, parecer. Os deputados que eu aprovam permaneçam como se enquanto. Está aprovado o parecer. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece à presidência dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. 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 Obrigado.